Começando o vídeo aqui, em frente ao salão já, da Aline, porque hoje já é dia de mudança. Olha gente, começamos já os trabalhos com a Aline aqui, ó. Tudo bem com vocês, gente? Ela deu um cabelo bem top aqui, vocês vão gostar. Bem diferente do que ela já usou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom gente, hoje é outro dia. Ontem eu cheguei muito tarde, já nem terminei de fazer o vídeo pra vocês, porque tava chovendo também. Aí eu cheguei a dormir. Mas foi assim que ficou o cabelo, olha. Ficou bem cheio. Não ficou tão grande não, mas ficou bem cheio. E o material que eu usei foi da Ser Mulher Fibra, da Ser Mulher, tá? E tem duas opções de pacote. Tem um pacote que vem 400 gramas e outro pacote que vem 85 gramas. Então tem essas duas opções. No meu cabelo eu usei um de 400 e uma de 85. Então eu usei aqui que tem 480 gramas de cabelo. Então pra você que acha que um pacote não vai dar, come um pequenininho pra garantir, né? Porque é melhor sobrar porque faltar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do cabelinho, tá? Comenta aí se você gostou. E o vídeo acabou por aqui, tá? Então deixa o like, gostosinho da gente. Se inscreva no canal se não é inscrito. E um beijinho e até mais.